Chegou, abrindo as portas que não existiam Nós dá valor só porque tem valor No fundo eu sabia que ia chegar o dia De trator e grifo, aonde nós chegou Abrindo as portas que não existiam Nós dá valor só porque tem valor No fundo eu sabia que ia chegar o dia Joga no D, fuso preto lacradão Era pra ser mais normal por aqui Por aqui se vê, me zera ambição No mesmo buraco ouvi vários cair Última que morre na esperança E por aqui segue tudo no mar Fé em Deus, fé nas nossas crianças Boa sorte pra quem já é meu mano Vou de motor dos novão, hoje não tá bom pra pião Joga lá corte, exceção limitada Eles ficam atacados, nós tem religião Tô fazendo transações que eu só via meu patrão fazer Tudo no app, nós nem tira dinheiro da conta Joga um vento lá no paypal Separa o falso do real Tem o lado bom, o lado mau Adivinha qual fala mais alto Pai sei que a ponte de grau em degrau Sei que tô bem longe do final Parte perde, parte depois Nós dá show até fora do palco Dinheiro é papel, deixa boa, deixa boa